Todos os esportes voltando à vida normal, o campeonato começando semana que vem, né Renato? Seguimos com o esporte então, meu caro João Paulo Mestre. Seguimos com mais informações do esporte. É bom ganhar do Grêmio, João Paulo? É bom ganhar do Grêmio? Você gosta de ganhar do Grêmio? É, eu acho que é uma boa, sabia? É, uma boa. Foi o que o Próspera fez. É, o Próspera. O Próspera jogou com o time Sub-23 do Grêmio, lá em Porto Alegre acabou perdendo, mas ontem, lá no Mário Balsini, deu troco, saiu atrás. A gente vai ver aí alguns dos momentos do jogo, né? O Próspera saiu perdendo por 1x0 e com o gol do Vitor Bobsin. Bom, mas quem que é o Sub-23 do Grêmio? Bom, o Sub-23 do Grêmio são aqueles jogadores que postulam o lugar no time principal, né? O que fez o gol aí do Grêmio, o Vitor Bobsin, é um jogador que já jogou no time principal do Grêmio. É uma das grandes apostas das categorias de base do Grêmio. O Grêmio saiu, fez 1x0 ainda no primeiro tempo e o Próspera acabou empatando com o Maicon, centroavante. E depois o Hugo Ragelli acabou, depois da cobrança do escanteio do dia natal, fazendo 2x1. Próspera, então, venceu por 2 gols a 1. Próspera, João, que segue se preparando muito forte. Esse é o terceiro jogo treino do Próspera, né? Enquanto o Criciúma está um pouquinho atrás, ainda não fez sequer no jogo treino. Agora que o Emerson Maria tem o time para trabalhar e na quarta vai fazer um jogo treino contra esse mesmo sub-23 do Grêmio, né? Então, o Próspera, nesse aspecto, está bem adiantado e sempre lembrando, o campeonato do Próspera é um campeonato de permanência. Mas quem avalia este resultado da vitória no jogo treino e também o desempenho, até agora, da equipe, que estreia no dia 24, jogando na cidade do Tubarão, é o técnico Paulo Baia. A minha versão é muito boa. A evolução dos atletas está crescendo. E eu não digo só os que iniciam, que sim todos, né? O pessoal que vem entrando no segundo tempo vem também evoluindo muito bem. É importante você estar ganhando, né? Sempre vencendo, que se passe confiança. O ambiente nosso é muito bom. Um ambiente onde os atletas, um respeito ao outro. E isso é o mais importante. Não tem essa vaidade, né? Então, eu fico muito feliz pelo desempenho e, logicamente, é sempre bom estar ganhando. E mais uma... Que quarta-feira tem mais, né? Um jogo treino? Como é que está a sua preparação já para a estreia? Como é que está ajudando os atletas? É, nós temos mais um jogo contra a Juventude, né? Agora, a partir de amanhã, a gente analisa os atletas. Eu acredito que eu não vou levar todo mundo, porque está muito próximo também de uma estreia, que não é na outra quarta-feira, muito jogo em vida. Então, a gente tem que rever como é que está... O time vai estar, em relação ao cansaço também, né? Para chegar na quarta aí, dia 24, lá, para fazer um grande jogo todo mundo bem preparado. Está aí, segue a preparação. Encarou o Grêmio, tanto no jogo lá, agora o jogo aqui. Viaja mais uma vez ao Rio Grande do Sul, vai encarar o Juventude, que é time da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Próspera está fazendo, na teoria, está fazendo perfeita a preparação. Já tinha o time com antecedência, se preparou. O Campeonato começa dia 24 com quatro jogos treinos. Eu vi aquele gramado. Aquele gramado Próspera não está apto para o Campeonato Catarinense? Não, não está. O tipo da grama teria que ser substituído, mas aí some-se a capacidade do estádio, mais a iluminação, que seria obrigatória. Bom, bate em quase dois milhões de reais. Inviável, né? Porque eu já fiz jogos aqui no Campeonato Catarinense. O Augusto Bauer, lá do Brusque, que eu diga, Timó. O Almirante Barroso era sintético desse sintético normal, tanto que não pôde jogar o Campeonato quando subiu. O Juventus de Araguaia entrou no seu lugar. O presidente Rubens Angelotti, o regulamento está aqui, o caderno de encargos está aqui. Não preencheu, não vai para a primeira divisão. Então, o Próspera vai estrear... O Próspera, aliás, vai fazer o primeiro jogo do Campeonato. A abertura mesmo é do Próspera, né? Quarta-feira, quatro da tarde, contra o Joinville. Atual campeão da Copa Santa Catarina, o Jeque. Em Tubarão, né? Em Tubarão, exatamente. Em Tubarão. Muito bem. E o nosso time do Criciúma? Criciúma segue... Agora, todo mundo contratado, segue buscando ainda aí um camisa 10, mas está difícil de achar no mercado. Quem está se movimentando muito, João, e nossos telespectadores, é a Associação de Clubes, junto com a Federação Catarinense de Futebol, junto também com os clubes, evidentemente, para tentar colocar público no estádio. 30% protocolo, colocar 30% da capacidade. Mas o que aconteceu? Esse episódio em Chapecó, com o colapso da saúde em Chapecó, foi um gol contra esta tentativa. O que ocorre? Tá, então vamos fazer. Os prefeitos autorizam. Em Chapecó não dá para fazer. Você tem um desequilíbrio técnico no campeonato. A Chapecóense, por exemplo, e o Concórdia ficariam prejudicados de ter que jogar sem público. Então, isso ainda está sendo trabalhado, mas vamos combinar que a situação da saúde lá em Chapecó deu uma complicada nessa ideia. Não fosse a situação de Chapecó, quem sabe nós teríamos público? Eu não sei se com 30%, mas que com 20% tenho certeza que teríamos. Porque qual é o argumento da associação de clubes, dos clubes da federação? Peraí, volta a escola, volta tudo, volta o trabalho. Por que só o futebol não com protocolo? 20% seria o suficiente, porque a capacidade do Heriberto Wilson, 20 mil torcedores, 4 mil torcedores, nunca dá 4 mil no jogo do campeonato regional. E assim para os outros, né, João? E outra coisa, seria uma forma de você trazer associados. Criciúma, por exemplo, iniciou a campanha de sócios, teve 200 sócios. Uma boa tarde para ti até quinta-feira. Está combinado, um abraço. Legal.